Música 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 Meu entrevistado de hoje é um gigante de mais de 2 metros de altura, bate um bolão nas quadras e foi convocado para a seleção brasileira de vôlei. Aos 25 anos, Rafael Araújo trocou o biribol pelas quadras e coleciona conquistas. Em rápida passagem pela cidade, onde reviu familiares e amigos, o oposto canhoto pôs o papo em dia com o programa e adiantou o que está por vir. Música Rafael, como o vôlei surgiu em sua vida? Eu sei que você estava prestando vestibular para odontologia, é isso? É isso aí, eu estava cursando o cursinho pré-vestibular para tentar entrar na faculdade de odontologia aqui em Londrina e praticando vôlei junto, mas assim, nada muito sério, mas assim como uma diversão. E quando eu prestei a primeira fase do vestibular, fui bem sucedido, passei na primeira fase e tive que fazer a escolha. Ou fazer uma peneira de vôleibol em Florianópolis, onde eu comecei a minha carreira, ou fazer a segunda fase do vestibular aqui em Londrina e eu optei pelo vôleibol. E assim começou a história. E você tem um relacionamento com o vôlei? Antes do vôlei você era um atleta de biribol, era isso? É, exatamente. Eu comecei a praticar o vôlei através do biribol, que é como se fosse o vôlei na água, né? Vôlei na piscina. E com forma de diversão mesmo, de brincadeira, e comecei a me destacar. E os amigos me indicaram para o vôleibol, onde o técnico de Londrina, Fumaça, me introduziu no vôleibol de quadra. Bacani, e nas quadras, quais foram as suas principais conquistas? Então, apesar da carreira teoricamente curta, eu tenho alguns títulos que conquistei aí, com os times que passei, e até com a seleção. Eu destacaria, assim, eu fui campeão mundial sub-23 com a seleção brasileira. Fui também vice-campeão pan-americano em 2015 agora, com a seleção. Tenho um título de vice-campeão da Superliga também, com o time do SESI em 2014. Então, assim, eu destacaria esses títulos como os mais importantes da carreira, assim, só em construção, diria. Rafael, você está vindo de uma temporada na Polônia, né? Qual foi o saldo? Como é que foi essa experiência no leste europeu? É, foi minha primeira temporada fora do Brasil. Fiz uma temporada na Polônia agora. E, assim, eu avaliaria o saldo bem positivo, assim, satisfação pessoal, resultado do time talvez não foi o esperado. Mas consegui me destacar bastante nas estatísticas, aparecer bastante. E o objetivo era esse. E foi um saldo positivo, bem feliz com o resultado. Bacana. Você volta pra lá? Qual que é a sua? Você renovou o contrato? Volto, volto. Agora, teoricamente, estou de férias, né? Passando as férias aqui em Londrina. Mas, renovei o contrato com o time lá da Polônia e volto em agosto. Rafael, o voleibol europeu. Como é que é a questão hoje, por exemplo, o campeonato polonês? Ele é equilibrado? Quais são os mais fortes? Que eu sei que tem a Turquia, tem a Itália. Quais são as ligas mais equilibradas e difíceis por lá? É, o voleibol europeu é um pouco diferente aqui do Brasil. Colocaria o voleibol mais pesado, assim, mais forte. Um voleibol mais de força, né? Lá na Polônia, a gente tinha 16 times no campeonato. Então, assim, uma fase classificatória muito longa, bastante jogos. Mas eu colocaria aí top 3 na Europa, sem dúvida, a Polônia, Itália e Turquia ali, sem dúvida. Em relação à remuneração? Então, há alguns anos atrás, tinha essa estigma da Itália. Todos os atletas brasileiros saíam e iam para a Itália. Era um caminho natural, né? Exatamente. Era o melhor campeonato, que pagava melhor. Mas hoje tem mudado bastante, né? A gente coloca aí a Rússia pagando muito bem, a Turquia também remunera muito bem. Talvez não com ligas tão fortes, mas a Itália também continua um polo bem interessante, mas acho que já diluiu bastante pela Europa, né? E fora da Europa, pensando em remuneração também, a Ásia, onde que remunera melhor? É, fora da Europa a gente tem o mercado asiático, né? Que aí é remuneração bem interessante. Falando de Japão e Coreia ali, a gente tem uma liga que é bem interessante em questão financeira e até mesmo de experiência, né? O continente do outro lado do mundo, é até uma vontade que eu tenho um dia de passar uma experiência por lá. Comparando a Superliga com os campeonatos, essas ligas aí europeias, quais são as diferenças? Porque a gente percebe por aqui que os times concentram muito as forças, né? Lá isso é mais diluído. É, eu vou te dar o exemplo de onde eu tava ali, que era a Polônia. Primeiramente, a organização do campeonato, assim, era sensacional. Não consigo comparar com aqui. E a questão dos fãs também é uma coisa absurda, assim. Lá na Polônia, o vôleibol é como se fosse futebol, ok? É o primeiro esporte do país. Então, assim, os fãs são muito fanáticos, assim, comparecem em todos os jogos. E a questão da diluição que você comentou, eu acredito que isso traz uma equivalência no campeonato, né? A gente não tem todos os jogadores fortes em alguns poucos times, né? Isso aí colabora bastante com a liga, assim. Fica bem equilibrado, bem legal de jogar. Rafael, e a vida na Polônia? Eu imagino que sejam culturas, alimentação, que é tudo muito diferente, né? Como é que você se adaptou? Então, quando eu cheguei na Polônia foi, assim, um choque muito grande, um país totalmente diferente, uma língua muito difícil. E eu tinha uma ideia de como seria, mas, assim, só a gente estando lá pra ter uma ideia, né? Clima, temperatura... Clima, comida, língua, tudo muito difícil. Muito frio, peguei muito frio lá. Qual foi a mínima lá que você pegou? Cheguei a pegar menos 24 graus, com neve até o joelho, assim, tendo que acordar de manhã, tirar neve do carro, assim, totalmente diferente do que eu era acostumado. E pra se alimentar? A alimentação também foi complicada, cara. Eu senti muita falta do nosso arrozinho e feijão aqui. Ligava pra minha mãe e perguntava como é que fazia as coisas. Você se virava como? Você se vira como? Eu me viro bem, assim, na cozinha, teoricamente, modéstia à parte, eu mando bem na cozinha, mas sempre tem aquela falta do temperinho da mãe, mas, assim, lá você não consegue achar carne de vaca, carne de boi muito fácil, era muito consumo de frango e porco, feijão não achava, coisas que a gente é acostumado aqui, mas eu tive que me adaptar. Vai se virando, vai conhecendo novas comidas, novas culturas e me adaptei. Vai se virando, vai conhecendo novas culturas e me adaptei.